Olá, meus amores! Mais uma aula aí, né, de Pro Maria e Anderson. Anderson com essa cara de ganhador da mega-sena. Acho que ele ganhou e a gente não tá sabendo, viu, gente? Bom, vamos, né, continuar com nossa semana aí, depois de um feriado, depois de darem uma descansadinha. O Pro tava morrendo de saudade de vocês. Agora aí é só sacudir a poeira, ó. Uh! E começar mais essa aula. Vamos lá? Você tá animado, Anderson? Anderson tá animado. A pessoa ganha na mega-sena, ela fica sempre animada, gente. Então vamos lá? Não! Deixa eu abrir o slide aqui pra gente começar a nossa aula. Nossa aula de número 75, hoje dia 4 do mês 6 de 2021. E vamos continuar falando sobre o quê? Sobre os diferentes marcadores do tempo. Já falamos aqui sobre calendários, sobre tipos de relógio, sobre várias coisas, sobre presente, passado, futuro. E quais são os outros marcadores de tempo? Será que a gente vai prestar mais atenção em algum? A gente deu uma passadinha assim de leve? Bom, nossa área de conhecimento interdisciplinar, hoje é o quê? Ciências humanas. Pro Maria e Anderson aqui, mais uma vez, juntos com vocês. Vamos lá, Anderson? Anderson tá aqui a pura empolgação. Vamos sim, aprender coisas e coisas e coisas. Bom, as medidas de tempo, elas surgiram para atender o quê? As diversas necessidades dos seres humanos. Como compreender o período de tempo entre o cultivo e a colheita. E a gente vai voltar praquele conteúdo que a gente teve do Rio Nilo. Lembra do Rio Nilo? Das cheias do Rio Nilo, das plantações que aconteciam. Então, se os egípcios, que eram um povo, assim, fantasticamente inteligente, não tivessem tido a sacada, na verdade, de pensar, precisamos também, fora medir o chão. Lembra que tinham? Que eles meio que faziam as medições dos territórios. Fora essa medição, a gente precisa medir o tempo. Que é pra gente saber quando vai acontecer uma outra cheia. Quanto tempo essa cheia vai demorar? Quanto tempo teremos de seca? Então, os egípcios, aí, eles eram inteligentíssimos e eles, de fato, pensavam no tempo também, tá? E aí, assim, ele fala aqui, olha, tem o cultivo e a colheita e o momento que o sol vai se pôr. Então, você precisava se organizar pra, principalmente, os homens, né? Das cavernas, que, ó, bem antes aí dos egípcios. Eles precisavam se preocupar. Olha, o sol vai se pôr, vai ficar escuro. Ele vai ficar o quê? Vulnerável, né? Para os animais que eram predadores. Então, eles precisavam se preocupar com esse período de dia e noite. Então, o homem, desde os primórdios aí da humanidade, ele se preocupa com o tempo. Não esse tempo que a gente tem aqui, ó, marcadinho no relógio, que a gente fica preocupada. Vamos lá, vamos lá, tá no horário, né? Mas essa ideia de tempo, dia, noite, as estações que acontecem, mesmo o homem não tendo conhecimento de que, de fato, eram as estações, mas as repetições que aconteciam o quê? Anualmente, o que a gente chama de calendário solar. Solar. Por quê? Porque é a volta que a Terra dá em torno do Sol. Por isso que o nome do calendário é Solar. Bom, a necessidade de medir o tempo, né? Acabei de falar, ela é o quê? Muito antiga. Os homens, né? Começaram a medir o tempo observando o movimento dos astros. E a gente sabe que o Sol, ele é o quê? Um astro. A Lua também. Não é isso? Quando o homem precisou medir partes do tempo de um dia, ele inventou o quê? O relógio. Não necessariamente esse relógio que a gente conhece. Existem vários tipos de relógio. Vários, que usam vários métodos. Óleo, vela. E aí eles cronometravam, na verdade, eles pensavam, olha, o tempo que isso acontecer. Quem nunca ouviu a expressão, vou cuspir no chão. Você já ouviu, Anderson? Pois é. Quando a gente fala, vou cuspir no chão, é porque olha até meu cuspe secar. É o quê? Tempo. E é um tempo o quê? Rápido. Então, tudo isso é o quê? São ditados que fazem referência a tempo. Acredita-se, né? Que a primeira forma de medir o tempo foi o quê? Foi surgindo da observação de fenômenos da natureza. Como a movimentação dos corpos celestes que se repete em ciclos constantes. Que é a situação do Sol, a Lua. Vocês já repararam? A Lua cheia, ela acontece, ó, em um determinado período. Que tal vocês aí contarem? Quando aparecer a primeira Lua cheia, depois de quantos dias é que ela aparece de novo? Que isso é o quê? O mês lunar. Você sabia que o mês lunar, Anderson, é diferente do nosso mês do calendário? Pois é. É o mês lunar. Temos o mês lunar e ele é diferente do nosso mês do calendário. Maravilhoso isso aí. São observações, na verdade, que o homem faz aquilo que está lá no céu. Bom, a primeira referência, né, para controle do tempo foi o Sol. Então, o homem já teve essa ideia de como... a referência principal, o Sol, que foi quando a Pró falou, olha, o homem lá das cavernas, ele se preocupava com a escuridão. Quando ficasse escuro, ele ia ficar o quê? Fácil de ser uma presa. Então, ó, o animal, ele poderia ir lá e... capturar, né, esse homem que estava ali desprotegido. Mas, se ele conseguisse se esconder antes, estava tudo certo. Entenderam agora? Bom, os primeiros relógios controlavam o tempo de acordo com a posição da Terra em relação ao principal estrela do sistema solar. Então, era o quê? O relógio solar. Não é isso? E aí existem vários tipos de relógio solar. Atualmente, né, medir o tempo continua sendo uma tarefa importante. E, por isso, surgiram relógios digitais, analógicos e calendários. Não é isso? Então, a gente tem o quê? Lembra que a Pró trouxe... Mostra aí, Anderson, o seu relógio. Que era um relógio aí, ó. Um relógio o quê? Ó, analógico, porque ele tem ponteira. Cadê a Paquita com o relógio dela? Um relógio chique? Porque a Paquita aqui é rica. Esse relógio aqui que a Pró trouxe, tá vendo? Ó. Que mentira, não foi a Pró que trouxe, não. Foi a Pró Adriana que mandou pra gente. E aí, Pró Vânia trouxe. E aqui o relógio de Pró Vânia, que é um relógio muito chique. Percebam, né? Não tenho dinheiro para comprar um desses. E aí, eu nem sei o dia, eu aperto. Aqui, apertei e saiu, tá vendo? E aqui é um relógio digital. Então, aqui, ó. No relógio digital, a gente consegue ver o quê? As horas. Tá vendo como... Aqui, na verdade, acaba sendo um pouco mais fácil ver as horas. Mas a gente vai aprender as horas, Anderson. Ó. Nesses relógios de ponteira aqui, que são os analógicos. Na nossa próxima aula. Fiquem frios. Tá? Vamos lá. O relógio é um aparelho usado para indicar a hora, né? É considerada uma das invenções humanas mais antigas. Atendendo à necessidade, de forma consistente, de medir intervalos de tempos mais curtos do que as unidades naturais. Como o quê? Como o dia, o mês lunar e os anos. Isso aí são o quê? Unidade... Intervalos de tempos o quê? Maiores, né? Porque são unidades naturais. O dia é o sol que feia. É o sol que dita, na verdade. Ele vem, se põe. O mês lunar, que foi o que a profa falou. Observem aí. Olhem a lua que tá aí hoje. Observem. Quando é que ela vai se repetir outra vez? E os anos, que a gente sabe que tem 365 dias e 6 horas aí. Não é isso? Vamos lá. Dispositivos que operam em diferentes processos físicos têm sido utilizados ao longo dos milênios para indicar o quê? As horas, né? Então, quando ele fala desses dispositivos, é porque existem vários. Obviamente, a gente não tem como ver todos aqui. A gente vai ver alguns deles, né? A gente vai estudar sobre alguns deles. Mas, isso não impede ninguém de pesquisar. Impede, Anderson, alguém de pesquisar? Não impede, né? Porque é educação. Ó, o saber nunca é muito. Então, o importante é sempre estar querendo aprender. Tipo o Anderson. O Anderson, ele adora estudar. Então, ele tá sempre aprendendo aqui nas aulas. A Pró Maria também tá sempre aprendendo, não é isso? Bom, então vamos lá. Dispositivos esses que acabaram culminando, né? No que chamamos de relógio hoje. Então, todas essas inovações aí. O relógio solar, o relógio com a água, a ampulheta. Tudo isso, na verdade, forma o quê? O que a gente conhece como relógio hoje. Então, se a gente não tivesse tido tudo isso antes, talvez a gente não tivesse o relógio como a gente conhece hoje. Tá? Então, isso é evolução, né? Antes dos relógios serem inventados, alguns dispositivos de medição de tempo se consagraram durante centenas de anos na antiguidade. Os principais relógios antigos foram os seguintes. A gente vai falar sobre relógios antigos, mas preste atenção nisso aqui. Parece uma engenhoca, né? Não é isso? Mas aqui, gente, era pra medir o tempo. À medida que o sol ia batendo, essa travezinha aqui, ela ia andando. Segundo a internet, isso aqui seria uma espécie de relógio egípcio. Pra você ver os egípcios, mais uma vez, inovando, Anderson. Que fantástico. E aí, o sol ia batendo e ela ia o quê? Andando. E aí, você ia vendo, ó, o tempo passando. Você poderia dizer, olha, quando a sombra chegar aqui, é o seu tempo limite. E era essa, justamente, a função disso aí. Tá? Bom, relógio de sol. Acredita-se, né? Que a primeira forma de noção de marcação do tempo, do dia, que o ser humano realizou, estava relacionada com a posição da sombra das coisas durante o dia. E isso, na verdade, é bem que óbvio, né? Que aí ele percebe que a sombra, ela vai o quê? Se movendo. É se a gente olhar a sombra na nossa casa. À medida que o sol vai, ó, o dia vai passando, a sombra na nossa casa, ela vai o quê? Se movendo. Ela vai passando de um lado pra outro. Né? A depender também de onde a nossa casa está. Então, ela vai o quê? Mexendo. Mas quando chega meio-dia, a gente procura a sombra e não acha. Por quê? Porque o sol está o quê? Em cima. Até a gente, quando ficar em pé e olhar assim pra baixo, a gente consegue ver a nossa sombra. E vai perceber que em determinados momentos do dia, a nossa sombra é um pouco maior. Em outras, ela está mais próxima do corpo. Vamos aqui. O relógio de sol, assim, aqui nessa imagem, viu, gente? Tem esse relógio de sol aqui, que é um relógio bem mais trabalhado. Mas a gente tem essa outra imagem aqui, que é um relógio de sol gigantesco. Que bacana, né? Bom, o relógio de sol funciona assim. Analisando a sombra projetada de um objeto no chão, que é esse aqui, ó. É o mais antigo dos relógios, já que desde os primórdios, o homem se deu conta de que ao nascer do sol, né? Que o nascer do sol é um fenômeno que se repete a intervalos de tempos regulares. Então, o homem percebeu que o sol, ele nascia todos os dias. E que todos os dias, aquela sombra, ela iria o quê? Se mover. Então, ele poderia utilizar isso aqui como um embasamento de tempo. Ampulheta, né? A ampulheta que a prova falou. O relógio de areia, ou ampulheta, se baseia num princípio idêntico ao do relógio de água. O relógio de água seria esse aqui. E aí, você tem um recipiente, se você perceber, ele começa largo e ele vai o quê? Afinando. O que dificulta o quê? A saída de água. E à medida que a água for se gotejando aqui, não é isso? Um aumento o quê? Esse vaso aqui de baixo enche. Então, isso também é utilizado para conometrar o tempo. E aí, ele traz outros, né? Outras ideias aqui do que seriam relógios de água. E a Pro deixou essa imagem aqui para que vocês conseguissem entender a diferença entre um relógio de água e uma ampulheta. Relógio de água, relógio de água, relógio de água. Todos têm o quê? A transferência da água de um recipiente maior para esse outro recipiente. Que é o quê? O tempo vai ser cronometrado pelo tempo que se leva para encher o quê? Esse recipiente que está embaixo. Se for gotinhas, vai demorar bem mais. Se a água for como desse jarro aqui, né? Que está bem mais forte, demora bem menos. E aqui temos a dita ampulheta. Aqui tem o quê? Areia. Lembra que a Pro falou sobre ela? Pronto. A passagem de uma quantidade de areia de um dos recipientes no fundo, fechado para outro. Através de um orifício estreito. Então, quanto menor o buraquinho, né? Para poder passar areia, né? Mais tempo essa areia vai demorar para cair. Demandando o quê? Um tempo constante, que é usado como intervalo constante. Usado como referência para medição de intervalos de tempo. A areia terminou de cair por inteiro. O que é que a pessoa faz? Pega a ampulheta e vira. E começa a contar outra vez. Então, para ser uma contagem precisa, precisa o quê? A areia cair por inteiro. Então, essa areia que está aqui em cima, ela cai inteira aqui embaixo para você virar. E aí ele começar outra vez. Que fofinho. Parece o... Aquela... Poxa, esqueci o nome agora. De Harry Potter. Você sabe o nome? Aquela bolinha. Não é pomo, não é pomo de ouro, né? De Harry Potter. É o relógio de bolso, né? Por volta de 1500, Pedro Erlin, Englen, na cidade de Nuremberg, desenvolveu o primeiro relógio de bolso. Por quê? Isso é tão importante. Porque até então, os relógios, eles existiam, né? Já existia essa ideia de relógio de ponteiro. Mas os relógios, eles ficavam o quê? Eram enormes. E ficavam em igrejas, em... Em... Em prédios. Não existia esse relógio pequeno para você pôr no bolso. Existia aquele relógio grande, com pêndulo, tipo... Esse aqui, Anderson, vive reclamando, né? Relógios assim, na verdade. Assim. E aí, que tinham essa parte aqui, que eram... Que são chamadas de pêndulo, que ficaram balançando, né? Tipo esse aqui. Né? Então, relógios assim, na verdade, existiam. Só que ninguém vai poder amarrar um relógio desse aqui e sair na rua, né? Dizendo que é um relógio de pulso. Você não vai fazer isso. Então, o que é que aconteceu? Esse Pedro, ele estudou e fez esse reloginho aqui, né? Desenvolveu o primeiro relógio de bolso, que ficou conhecido como o ovo de Nuremberg, devido ao seu formato. E, na verdade, a gente vai conhecer mais algumas especificidades sobre esse relógio aqui. Ele foi construído, né? Basicamente de ferro com corda. Ele era basicamente em ferro, mas ele tinha uma corda. Ele não tinha o que a gente chama hoje de pilha nem de bateria. Ele tinha uma engrenagenzinha que você precisava da corda. E aí você girava, girava, girava. E, na verdade, essa corda que você dava fazia com que o relógio funcionasse por 40 horas. Ou seja, nem eram dois dias. Porque se um dia tem 24 horas, dois dias teriam 48, que seria o quê? 24 mais 24, né? E aí ele também tinha um percursor de mola espiral. Era constituído por um indicador e por um complexo mecanismo para abadalar. Ou seja, era um relógio absurdamente complexo, difícil de ser utilizado. Tá? Que não é esse aqui. Esse aqui é só uma ilustração. O de verdade é esse aqui. Bonitinho. Eu queria um desse. Não queria nada, Anderson. Não queria? Ah, eu queria. Bom, foi sem dúvida, né? Em muitos países, o acelerador para diversas invenções. Porque vem esse relógio de bolsa, então as pessoas começam a pensar, poxa, que bacana. Imagine só, todo mundo com um relógio que possa olhar ali, na hora, às horas, e dizer com exatidão. Então, isso foi uma ideia genial. É uma invenção genial, esse relógio pequenininho. E isso aí foi o quê? O acelerador para diversas invenções e melhorias. Principalmente na Europa, né? Que foi engatilhando de maneira vertiginosa a indústria relojoeira. Então, na Europa, as pessoas começam a desejar muito, muito, muito esse relógio. E essa indústria, que é quem fabrica esses relógios, e existiam também a produção artesanal, tá, gente? E aí as pessoas começam a comprar e começam o quê? A surgir empresas que só trabalham com esses relógios, que são esses, como que a gente conhece hoje. Que são esses relógios de pulso, tá? Vamos lá. A gente, a própria falou aqui sobre relógio solar, e aí a gente vai falar agora, na verdade, como olhar as horas em um relógio solar. Inclusive, né, vocês podem fazer um relógio solar, que é muito fácil. É só pegar o quê? Um local plano e prender o quê? Uma varinha. E aí, a partir dessas explicações aí, você vai saber como olhar as horas. E aí, vale a pena tentar? Vale, não vale, Anderson? Vamos lá. O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Não é sempre que reparamos, mas sempre que estamos sob alguma luz, nossa sombra está conosco. Basta sair para passear em um dia ensolarado que ela estará lá, projetada no chão. Você sabia que ela pode nos revelar coisas importantes como a hora do dia? No looks de hoje, vamos falar sobre o primeiro relógio criado na história da humanidade, o relógio de sol. Não há relatos de quem construiu essa invenção, mas é certo que os primeiros seres humanos na pré-história já observavam a sua sombra projetada quando caminhavam ao ar livre. Mais tarde, os egípcios e babilônios deixaram relatos desse fenômeno através da observação do sol e das diferenças do tamanho das sombras produzidas ao longo do dia. A partir dessas observações, nascia o relógio de sol. Hoje em dia, ele ainda pode ser visto por aí, construído como decoração. O mais legal é que, a partir da sua observação, dá para aprender um pouco mais a respeito da astronomia e matemática. Mas para que ele funcione com precisão, é necessário estar atento para alguns detalhes. Vamos construir um para você ver como funciona? Você vai precisar de uma folha de papel sulfite um pouco mais grossa que a comum, lápis, lapiseira ou caneta, um transferidor com 12 centímetros de comprimento, canudo de refrigerante sem dobra ou haste de balão de festa, uma régua e, se tiver disponível, uma bússola. Para construir, com a folha de papel sulfite em pé e usando a régua e o lápis, desenhe três linhas. A primeira linha deve estar distante 1 centímetro da borda mais próxima de você. A segunda estará a 8 centímetros da primeira. Por fim, a próxima linha tem relação ao local onde você está na Terra. Para Curitiba, serão 18,7 centímetros distantes da segunda linha. Isso acontece por causa das coordenadas de latitude do local. Você pode calcular a distância para a sua cidade usando uma fórmula disponível no site que aparece na tela. Depois de marcadas, é só traçar as linhas. Agora é hora de usar o transferidor para desenhar um semicírculo entre as duas primeiras linhas e fazer marcações de 15 em 15 graus. Ligue esses pontos traçando novas linhas. Usando a régua, dobre a folha desse jeito. Na parte de trás, faça as mesmas marcações usando as medidas já desenhadas do outro lado. Nesse mesmo lado, escreva agora os números de 6 a 18 em cada uma das marcações no sentido anti-horário e do outro lado no sentido horário. Eles são os marcadores do nosso relógio, que é claro, só funciona de dia quando tem sol. O próximo passo agora é fazer um furo com o lápis bem no centro do desenho onde o transferidor foi apoiado. É preciso ainda fazer um outro furo no centro da terceira linha, aquela que varia de local para local. Lembra? Depois, faça uma dobra nessa linha que vai servir de apoio para o canudo ou haste que deve atravessar esses dois furos. Assim, ó. Agora, é importante deixar o mostrador do nosso relógio em um ângulo reto com a haste para que ele funcione. Tá pronto. Ou quase. Para ver o resultado, é preciso orientar a face do relógio. Para ver as horas, oriente o papel para o sul. Para que lado é o sul? Bom, você pode fazer isso usando uma bússola ou um aplicativo de celular que tenha essa mesma função. Viu só quanta coisa conseguimos aprender com o nosso relógio de sol? Fique atento. Você pode ver mais matéria sobre esse experimento e também a descrição completa no nosso site do Projeto Lux. Nosso programa de hoje chega ao fim. Vale lembrar que o Lux é uma parceria entre a UFPR e a UFPR. para o Maria aqui para vocês. Voltei. E aí, quem vai tentar fazer esse relógio? Ela fala sobre ângulos, mas você pode fazer o seguinte. Dividir. Olha aí nesse desenho quantas partes você aqui possui. E fazer o quê? A divisão. Esqueçam essa parte dos ângulos e tentem o quê? A divisão nessas partes iguais. E aí ela faz de seis, sete, oito. De seis a dezoito. Muito fácil de fazer e vale a pena. Só tentem fazer essa divisão. E aí vocês vão conseguir fazer direitinho. Ah, eu não estou conseguindo. Tenta o papel primeiro. Dobra o papel, recorta. Dobra o papel e vai dobrando, dobrando, que aí você vai conseguir ver qual o espaço que tem que ter entre um e outro. Que aí é a dica da Pró Maria para vocês. Tá bom? Então vamos aqui. Antes de a Pró tirar aqui esse slide, tem beijinhos, Anderson, hoje. Vamos lá. Beijos para as escolas, né? Beijo para a escola pai e mãe, né? Essa, se eu não me engano, fica no Novo Horizonte, eu acho. Eu estou em dúvida dessa. Otávio Mansu, né? Oi? Otávio Mansu fica no Cazébia, essa eu sei. o colégio Alina Assis Suzarte, tá? O colégio Vasco da Gama é o Quilombola, não é isso? Lá em São José, né? Lá na estrada do carro quebrado. Né? Mãe da Providência, Antônio Brandão de Souza, Del Cleciano, que fica lá no João Paulo, para Maria José Dantas Carneiro, né? Escola Maria José Dantas Carneiro, para a escola Elizabeth Johnson, nome chique, viu? E para a escola Anacleto Alves, um beijo para todas essas escolas, para os alunos, para as prós, né? Que são aí o nosso apoio do outro lado, beijo principalmente para essas prós e professores também. Vocês são bem importantes, muito importantes para a gente, e sem vocês a gente não iria conseguir desenvolver o trabalho aqui de qualidade. Beijo no coração, beijo meu e de Anderson para vocês, deixa eu botar o slide aqui de volta, né? Porque Anderson tem que fazer a propaganda do álcool, ele está ganhando, gente, o merchan, né? Lava a mão, lava uma mão, lava outra, lavem as mãos, usem álcool em gel e usem máscara. Se protejam, fiquem bem guardadinhos, para que em breve a gente possa se encontrar, né? No nosso normal de verdade, porque isso, gente, que a gente está passando não é normal, tá? Beijo para vocês, e até a próxima! Tchau!